Fala bebê! Bota o capacete que lá vem pedrada hoje, como diria a Zé Felipe. Nós vamos fazer um desafio no qual... Ai, tô chorando. Teremos bolas. Eu fico com as verdes e você com as azuis. Eu não posso encostar na bola azul, que é a bola da Lê. Se eu encostar cinco vezes, eu perco um gol. Tá, cinco pra cada uma? Isso. Cinco segundos? E aí a outra vai no gol? Enquanto isso? Ah, isso é muito forte. Ó, só lembrando que são cinco pra cada, 40 segundos, mas vence quem fizer mais gol. Então lá, 40 segundos, você fez mais gol, na soma total, capinha, entendeu? Entendi, mais ou menos. Eu começo no gol. Vou pegar meu desafio que eu vou começar. Eu preciso falar pra ela com a minha missão? Tá. Eu tenho que fazer gol de fora da área. Pintou o campeão. Você, no caso, né? É. Vamos lá. Ah, grandona. Um, dois, três e foi. Fica adiantada que eu faço um monte de cobertura. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa, minha cara. Ai, que... Goleiro de futsal. Goleiro de futsal, pode vir. E aí, tem rebote? Nossa, nem precisa. A vida cuida. Nem seja, tá bola. Meu microfone caiu. Afasta a zaga. Ah, que goleiro de futsal. Ai, que goleiro de futsal. Ai, que goleiro de futsal. Um gol. Um gol, verdade. Umzinho, desculpa. Fora a bolada que ela me deu. Deixa ela que eu acertar a cabeça dela. Não vale chutar rasteira. Só lá em cima, ó. Um, dois, três e vai. Eu nem prestei atenção se ela encostou numa... Isso é rasteira. Já perdeu um. Isso é rasteira. Cala a boca. É verdade. Rasteira, rasteira que rola no chão. É verdade. Eu vou sair do gol, você ficar chutando assim. Dois. Eu vou levar as duas que vai mais rápido. Ai, errei. Tem que buscar lá na p***. Três. Tô virando a cara aqui. Esqueça tudo! Nem acabou o tempo. Não, mas é que eu fiz todos os gols. Faltou um só. Desculpa. Nossa, eu estou muito forte. Você vem na minha cara e mete a bica. 4 a 1 pra mim, né? Muito bem. Vamos ver. Só vale fazer gol dentro da área, Alex Xavier. Ih! Um, dois, três. Afasta a zaga. Meu Deus! Vai, corre, Loura. Vai, vai, vai. A última. Vem, Júlia. Vamos. Nossa, tem pra c***. Corre. A c*** dela é torto. Eu jurava que você ia chutar no outro lado. Pega eu. Meu Deus! Fazer gol descalço. Tem que tirar a chuteira? Eu queria esse na outra. Nascida e criada na rua, Loura. Meu pé estava doendo. Vai! Um, dois, três, três, vai. Solta a boca. Pega lá, Lulu. Vai. Vai. A mão na bola não vale. Tô, tô. Golaço! Golaço! Que isso? Então vai. Pedal na frente do goleiro. Embaixo da perna. Esqueça tudo. Meu Deus do céu. No ângulo. Errei. Eu tô massacrando a Luana. Ah, mas passou a bola. Eu tô massacrando. Massacrando. A Luana. Tô até cansada. Um monte é um pouquinho. Esse é o placar. Eu acredito. Não. Tô vendo, viu? Não. Fazer número par de gols na rodada. Dois, quatro, seis. Um, dois, três, cinco. Você encostar no azul. Que isso, craque? Eita, p***. Não tô botando fé nela. Calma, né? Ai! Calma, né? Ai! Quatro, não posso fazer mais. Não, você fez três. Quatro. Falta um. Nossa, que pé molho. Nossa, que pé molho. E aí, quanto tempo tem? Você pode fazer seis. Não vai pro seu lugar. Vai ver, junta. Fazer número ímpar de gol. Tá, e se eu não fizer? Não, eu tinha pensado nisso na rodada dela já. Mas aí, tipo, vou... Sei lá, se eu fiz dez, vai pro nove, entendeu? É, perde um. Vou fazer sete gols. Sete. Bora, Lulu, acorda! S***. S***. Acabou? Acabou? Chega. Quantos gols eu fiz? Então cinco, né? Porque ia ter que fazer número ímpar e volta um. Nossa. Vamos ver. Fazer gols com as mãos amarradas. Prefere ir na frente ou atrás? Atrás. Não tenho boas lembranças de mãos amarradas, porque a gente tomou nosso chocolate das Minas do Corinthians. Verdade. Eu só lembro da cena que você jogou na água pra Gabinete. Exato. Vocês não querem água? É só pra tomar. Não, não, não. Não, não. Quero ver, então. Quero ver, então. E vai, Zidane. Aqui, ó. Nossa. Tinha que vinha na minha cara. Era pra ser uma cavadinha. Nossa. Tinha que vinha na minha cara. De canhota, hein? Como é que levanta a corda? Vai. Eu não tenho nem o botão tirando. Acabou, linda. Eu falei da Lula, tá caindo, gente. Eu não tenho estrutura pra bater de canhota. Aí eu caí. Ai. Fazer gol só com a perna esquerda. Droga. Só posso fazer gol de esquerda. Boa. Saca. Um, dois, três, e foi. Só no cantinho, Lulu. Pode marcar só o cantinho. Esse cantinho, aquele cantinho, vai ser só no cantinho. Tá dando errado pro Cali. Uma cavadinha de esquerda pra cavar, hein? Eu sou muito ruim. Eu não posso encostar na bola azul que é a bola da lei. Se eu encostar cinco vezes, eu perco um gol. Como é que acaba de esquerda? Só no meio da minha cara. Não. Um, oiêêê! Como que é? Tomou dez gols, um porque pegou. Encaixou, encaixou, encaixou. Quando encaixa, vale por cinco. Um, oiêê! Último, hein? Pra eu chegar nela. Fazer pelo menos um gol de cobertura. Vou dar a vida! Um, dois, três, e foi. Esqueça tudo, Luana Maluf. Cadê as bolas? Encostou em uma. Uma. Deixa eu fazer uns golzinhos antes, né? Ai, que burra! Querida, foca no de cobertura. Tô tentando. Você tá muito perto pra quem tem que fazer gol de cobertura, linda. Ah, não! Acabou. Nossa, passou de comer a lenta lá, meu amor. Chato. Ah, não! Ah, não! Eu tenho que fazer gol com a bola pingando. Quero ver. Você quer quantos gols, Luana? Hã? Quantos gols você quer? Cinco. Tá bom. Deixa comigo. Um, dois, três, e foi. Um a zero! Esquece cinco, né? Eita! Vai. Já foi. Já não vai ser cinco. Vamos. Errou! Nossa, não perfeito. Nossa, não perfeito. Já foi melhor, Alex Xavier. Moça! Calma, linda. É que você chuta muito forte. Acabou o tempo, já? Ah, chaco. Só fiquei atacando o ângulo. Assim, ó. Bota mais uma vitória na minha conta, família! Como a Luana. Quando ela ganha desafio, como ela sai? Não, mas é quando é uma virada surpreendente. Bom, eu queria dedicar esse desafio pra Laurinha, que assiste todos os nossos vídeos do canal, que vai no loop. A gente ama. Um beijo pra você. Você é demais, seus pais são demais. Um beijo pra família toda. Laurinha, é pra você, hein? Fala, bebê! Se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos sigam nas redes sociais. Galera da BRSport, obrigada. Vocês acharam o meu pulmão por aqui? Devolve lá em casa, tá bom? Beijo, tamo junto. Tchau!